Obra Santa Sou o historiador Carlos Castro, vamos a mais um vídeo no nosso canal. Desta feita, o histórico avivamento na Suécia. Essa é a nossa temática que abordaremos neste vídeo. O Jornal foi impresso em 1º de setembro de 1967 e consta na página 5 do jornal. O Mensageiro da Paz tem o prazer de apresentar aos seus leitores uma entrevista que lhe foi concedida pelo pastor Leve Petros. O nome de Leve Petros dispensa maiores apresentações. Líder em contexto do atual movimento pentecostal, pertence ele ao reduzido grupo de pioneiros que sobrevivem após mais de 60 anos. Desde que irrompeu o gigantesco despertamento que se alastrou em todo o mundo e que chegou, entre parênteses, e ficou no Brasil, onde cresce dia a dia. Tendo vindo ao Brasil para tomar parte na 8ª Conferência Mundial Pentecostal, O pastor Leve Petros visitou várias igrejas e sua presença sempre foi motivo de agrado. Quer pregando, quer ensinando, sua palavra foi recebida com especial estima. Seus 83 anos, 60 dos quais, dentro do movimento pentecostal, são um testemunho eloquente da prosperidade, da estabilidade e das vitórias do grande avivamento que tomou conta deste século e tende a projetar-se sempre em maior escala. Estivemos em São Paulo, onde fomos encontrar o pastor Petros, que nos prestou as declarações que damos a seguir. Os primeiros dias, nascido em março de 1883, na Suécia, Leve Petros aceitou a Jesus como seu salvador com 15 anos de idade, embora de família tradicionalmente batista. Era conterrâneo de Daniel Berg, ambos converteram-se no mesmo dia e no mesmo lugar. Igualmente foram batizados no mesmo dia. Recebeu o batismo no Espírito Santo, aos 18 anos, em circunstâncias especiais. Não sabiam o que era batismo. Quando Leve Petros foi batizado no Espírito Santo, no ano de 1902, ignorava o significado e o verdadeiro alcance dessa experiência. O batismo, no Espírito Santo, descera sobre ele e o levara a falar em línguas. Foi pastor batista durante cinco anos, já com a plenitude do Espírito em sua vida. Em 1907, ouviu pela primeira vez algo da doutrina do batismo no Espírito Santo. Iniciou-se, então, um movimento singular. Para ele, era novidade a doutrina, mas não a experiência. Como o pentecoste foi a Suécia, o elemento a quem Deus usou para introduzir a doutrina pentecostal na Suécia foi o pastor norueguês T. B. Barat, que o ouviu nos Estados Unidos da América do Norte. Pelas suas características, a doutrina pentecostal, ou seja, o movimento por ele gerado, despertou a atenção da Suécia, inclusive dos jornais. Um dos maiores periódicos suecos chegou a publicar um artigo com o seguinte título, dois pontos, abro aspas, Fala-se em línguas como em pentecostes, fecho aspas. A reação foi grandiosa. Muitos disseram, abro aspas, é isto que estou precisando, fecho aspas. A confirmação de Deus, abro aspas. Viajei então até a Noruega para encontrar-me com o pastor Barat. Ele orou por mim e imediatamente eu recebi uma renovação de Deus em minha vida. Voltei a falar em línguas e comecei a pregar. Era o início do movimento pentecostal. A doutrina pentecostal significa muito para mim. Vejo que os homens de Deus que têm tido mais progresso são os que têm recebido o batismo no Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode dar o poder. Naquele tempo, muitos o receberam sem o saber. O ensino da doutrina em que se multiplicou a recepção da experiência. Fecho aspas. Surge a igreja pentecostal. Abro aspas. Eu pastoreava uma igreja batista em Lindocopengue quando o despertamento começou. Quatro anos e meio após. Eu fui para Estocolmo, onde já chegaram o movimento pentecostal. Cerca de vinte e nove crentes haviam sido batizados no Espírito Santo e não puderam permanecer como membros da igreja batista. Então, constituíram-se em igreja no propósito de permanecer em batista ou batistas. Uma semana depois, fui convidado para pastoreá-la, o que aceitei. entrar na porta para reinar com teu Deus. Em o dia sete de janeiro de mil novecentos e onze, começamos no porão. Quatrocentas pessoas sentadas. Depois, alugamos salão de esporte, onde funcionávamos aos domingos. Chegamos a alugar o maior salão de Estocolmo. Ali preguei dominicalmente durante quinze anos. a igreja era popular e isto era uma causa da vitória. Pastoreia durante quarenta e sete anos. Ao passar o pastorado, havia seis mil e quinhentos membros. excluídos da fé batista, após dois anos em Estocolmo, a igreja e eu fomos excluídos da denominação batista. Nós dávamos a ceia aos batistas, mas eles não nos permitiam comulgar em suas reuniões. Depois, os batistas mudaram, mas fomos excluídos. dali saiu para todo o país. Atualmente, temos cerca de seiscentas igrejas e noventa e três mil membros. Aleluia! Deixa eu abrir umas aspas aqui para relatar para quem está acompanhando a entrevista que esses dados aqui é do ano de mil novecentos e sessenta e sete. Naquela época, já haviam seiscentas igrejas e noventa e três mil membros. Que coisa, Glória a Deus! lembramos que a Suécia tem sete milhões de habitantes. Estocolmo é uma cidade com aproximadamente oitocentos mil habitantes, sendo portanto elevada a percentagem. Existe a religião oficial do Estado, depois da qual o movimento pentecostal é o maior movimento evangélico do país. Coube-nos a iniciativa de fundação de uma casa publicadora. Ninguém alimentava esperanças nesse sentido, porém vencemos, graças a Deus. Editamos o jornal Evangelic Haurud, seminário que se tornou, ou melhor, semanário que se tornou um dos maiores jornais evangélicos do país. Da escola bíblica que mantínhamos, saíram inúmeros obreiros, alguns dos quais vieram para o Brasil, Samuel Nistrom, Joel e Signe Carlson e outros. Agora, funciona um trabalho de assistência às vítimas de alcoolismo e a ex-presidiários. Temos recebido apoio do governo, inclusive em dinheiro. Às vésperas de minha viagem, o governo estava entregando grande quantia em dinheiro para tal fim. o diário Pentecostal. Uma das maiores iniciativas foi a fundação do Dagem, que agora tem 22 anos de atividades, com uma tiragem de 25 mil exemplares. O Dagem exerce grande influência em todo o país. É o único jornal diário no país que segue um programa cristão. Outros jornais têm maior tiragem, porém, são deficitários. Mais ou menos 80% dos jornais diários têm ido à falência. Inclusive, o do partido do governo, mas o Dagem é uma sigla, esse Dagem é a sigla da instituição que ele criou. A luta e a fé. Também enfrentamos perigos na Suécia, como acontece em outros países, mas estamos lutando para vencer. Estamos lutando contra ferozes inimigos, cristãos, sabemos que Deus nos concederá a triunfo. O movimento pentecostal é um despertamento que tem chamado a atenção do mundo e do cristianismo para o aspecto sobrenatural do evangelho. temos que crer no sobrenatural do divino em algo que está além do entendimento. É isto que emociona o mundo. Quando estive no Rio de Janeiro, visitei o governador Jeremias Fontes e perguntei-lhe abro aspas o que o senhor acha ser a causa do grande progresso do movimento pentecostal no Brasil? Atravessando aqui, abre-se aspas a vários fatores, mas o povo pentecostal tem uma coisa em sua mensagem que o povo não entende. Os pentecostais entendem, mas o povo não. Isto está emocionando, fecha aspas. Abre-se o travessão e aspas novamente. Será uma parte sobrenatural? Fecha aspas. perguntei. Sim, respondeu o governador. Mais uma aspas aí, né? O sobrenatural precisa estar presente e devemos lembrar que sempre foi assim. Isto é mais do que o que o intelecto assimila. É enigma, é divino. É isto que impressiona. É isto que opera no movimento pentecostal. É isto. É a sua grande necessidade. Leve Petros, aí eu fecho aspas lá, ok? e vamos para o parágrafo seguinte. Leve Petros já escreveu 50 livros. Sua última produção saiu agora. Um livro que contém uma mensagem para cada dia. Suas obras reunidas dão dez grossos volumes, cinco dos quais contêm suas memórias. As origens da obra. O repórter perguntou, pastor Levi Petros, quais as origens do movimento pentecostal na Suécia? pastor Petros. Havia uma preocupação entre os batistas, abro aspas, uma linha espiritual, fecho aspas, através de pregações de santificação. Na América, Inglaterra e Alemanha, havia essa linha. Pregávamos e não possuíamos essa experiência. Mas essa, entre aspas, febre, não se extinguia. O próprio movimento pentecostal veio através de TB Barat. E assim, vários pastores batistas foram batizados no Espírito Santo. um historiador escreveu que não conhecia outro exemplo igual na história em que um movimento pentecostal se tenha espalhado com tanta rapidez. Pegou fogo rapidamente em tudo. antes que veio em 1905, havia grande anelo no meio do povo pela oração. Foi então que se distribuiu em reuniões de oração. o Espírito Santo caía em toda a igreja. Assim, o movimento começou. O fogo ardia até 1913, quando Filadélfia foi sacudida. nasceu entre parênteses, definiu-se o movimento pentecostal entre parênteses independente. O movimento pentecostal como movimento independente começou com Filadélfia, igreja conhecida. Embora tenha visto tudo do princípio, ainda não cumpriendo a verdadeira extensão deste milagre. Repórter, crer que o atual movimento pentecostal para manter-se como um departamento precursor da vinda de Jesus Leve Petrus. O Novo Testamento deve ser o modelo. Jesus escolheu jovens para levar seu evangelho. Lemos que a mocidade andava junto com os apóstolos. A mocidade pertencia à multidão. Isto é maravilhoso. A nova geração de pentecostais deve combater o mundanismo, o organizacionismo e o intelectualismo de ostentação. É coisa triste quando a mocidade deixa os velhos e trabalha sozinha. Não está certo. Os velhos precisam dos novos, como os novos dos velhos. Temos sublinhado isto fortemente na Suécia. Combatemos qualquer organização isolada da mocidade. Curioso, nenhum movimento tem tanta mocidade como o nosso. A mocidade quer liberdade e trabalho. demos-lhe alguma coisa para fazer. Jovens colaboram com os velhos. Velhos ajudem os moços. O movimento pentecostal vai prevalecer até a volta de Jesus. A entrevista foi encerrada e teve a participação como intérprete do missionário Eurico Bergstein. O nome do repórter não foi citado, mas a matéria consta no MP de 1967. Que Deus abençoe os nossos seguidores do MPC, Museu do Protestantismo do Ceará e amem a história. Seja jovem no conhecimento e não deixe de fazer a obra do Senhor. Sou historiador Carlos Castro e encerramos aqui mais uma entrevista especial do pentecostalismo no Brasil. aguardando entrar na porta para reinar com teu Senhor. Ninguém quer ter o Senhor. Senhor. O Senhor. O